Vamos lá, Momento Nostalgia? Essa música linda demais. Verdade, vamos juntos. Vamos cantar. Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudades Mesmo longe não me conformei Pode ver, eu viajei com a roupa de mim O teu amor chamou e regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito Na escuridão do teu olhar me olhava Na minha estrela que era o teu riso Poesas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão em si eu desejava Me encontro com teu companheiro A minha adorada viaja em tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudades Na escuridão do teu olhar me iluminava A minha estrela guia em tantos espaços A minha estrela guia é o teu riso A minha adorada viaja em tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço A minha adorada viaja em tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Valeu pessoal Obrigada pela parceria linda